Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, mais uma Ranked, começando aqui na tela para vocês, Legion TD, muito obrigado por todo mundo que está participando, se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo, não esqueça de deixar aquele like, estou aqui com meu amigo alemão, e aí alemão? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Teve um roll muito interessante aí ou não? Muito forte. Cara, meu roll é muito forte se eu soubesse jogar com isso aqui, mas eu não sei jogar com os negócios que apareciam para mim. Eu tenho um investimento em vilão, eu não vou com esse mago aqui, eu não gosto dele, na verdade eu vou com o mago. E agora? Muda. Ah, e agora? Ai, atira você. Você é forte. Você é forte. Oh, Senhor do Fogo é muito bom. Eu vou ter que escolher alguém. Olha o que que eu comecei aqui. Flor de mel. Adoro, adoro flor de mel. Ah, vambora. Você tem... Você pegou o Mask e pegou o Whisper. 20 segundos. Pegou o Senhor do Fogo também. Interessante. Então eu não mato o Boss? Deixa eu ver se você mata. Também não. Ah, você mata o Boss. Você mata o Boss. Você está com tranquilidade. Eu mato. Eu vou colocar o Whisper com a aguinha ali. Faz muito dano na... Vamos ver, né? Na verdade. Não mandaram nada. Repara que vai vir aqueles dois. Oh, grão. Round 3. Oh, God. Meu cara está com build de 5 Worker. O seu cara está com build de 4 Worker. Triturador. É Pyro. Lá no round 4 eu arrochi ele. Não, não. 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 Vou tomar uma grana aqui, senão a coisa vai ficar feia. Acho que o meu posicionamento está correto. Acho que o Espírito Aquático vai... Vai dar o range dele, ele não vai apanhar, não. Não. Aí não. Não. Eu acho que ele vai dividir dano com a Flor. Olha lá. Dividiu. Ah, dividiu um pouco. É isso mesmo. Você queria que ele tomasse uns dois ataques, né? É. Um pouquinho ali. Posicionamento preciso. Show de bola. Ficou bom. O cara lá do meu lado não vai deixar eu passar. Não vai mesmo. Não vai demorar. Alguma coisa para... Talvez no round 4. Segurar para mandar no round 4. Dá para roxar aquele Pyro. Exatamente. E o seu também, do Estriturador. Vem aqui. Vou dividir um pouquinho de ataque. Vou ver esse cara aqui. Vou poder colocar... Vou olhar uma coisa. Olha lá. Aquele velho ogrão. Tomou aí na cabeça? Não vou segurar. Ah, o cara não te mandou não. Achei que ele ia mandar aqui aí. Aqui em mim não adiantava muito mandar, né? Aqui vai passar só o Ogro também. Tá bom. Eu não tinha uma build single target ainda. Eu não posso segurar agora. Eu não posso segurar agora. Eu preciso... Ah, mira. Vamos mandar, viu? Vou mandar um Dino lá. Dino tanca bastante porrada. Vou mandar um Ogro e alguma coisa. Contra Pyre e Bazuca é muito forte. Provavelmente vou mandar mais algo. Provavelmente vou mandar mais algo. Isso aqui tá ok, hein? Ah, isso de boa não vai mandar nada. Opa! Olha lá. Do meu lado também passou. Opa! Nossa, passou no 22. Hensga. Vamos chamar uns caras meio pesados. Dá pra não reir, né? Tapinha pesado nesse round. Só que eles não param bem. A magia vai matar até bem lá. Bem assim, né? Bem assim, né? Não tá tão bem não, né, Feu? Não, já foi melhor. Vou farmar um pouquinho, tá? Agora pra mim vai ser bom. Também mandei pra farmar aqui, ó. Provavelmente... Eu vou... No round 7. É bom pra você? Round 7? Impacto, perfilante, perfilante. Não. É, não é bom porque ele mata rápido. Mas você bate muito nele também no round 7. Que é dano mágico. Round 7 é bom. Segurar aqui um pouquinho. A gente mandar no round 7, sim. Oh, crap. E a Flor tankou tudo. Não. O funcionamento é errado. A Flor tankou tudo aqui. O cara não mandou nada. O cara não mandou nada. O cara não mandou nada. Tá bom, cara. Tá bom. Tá bom, cara. Tá bom, cara. Tá bom, cara. Tá bom, cara. aqui porque eu acho que ele vai vir pesado, mas eu concordo. 140 aqui com marmota, oh god. Ele não está tão bem no próximo round não. Dá para a gente passar nos dois. Tem né? Vou ter, vou mandar acho que duas tartarugas lá, vai rochar o cara muito. Vai passar marmota em, você segura ela aí. Segura, acho que vou mandar um diabrete no próximo. Show demais. Se não ser diabrete é a melhor opção. Então, vou mandar isso aqui em, se você der um mando um aqui. Tchau, vamos. Vamos lá. Tchau, vamos lá. Deu. Tem um na minha cabeça. Está escalando bem. Mas ele está ocupando o rei, né? Ah, não sei. Agora aqui segurou até mais ou menos. Vai passar, mas não muito do meu lado. Do seu lado não passou. Não passa nada aqui não. Não, eu estou falando o cara que está com a teosa. Não deixou passar. Ah, tá. É, mas pelo menos eu acabei com as unidades dele lá. Duas tortaduginhas foi... O que a gente precisava. Próximo round de leve. Beijo no rei. Tapa na cara de rei. Colocar uma dela e ocupar uma máscara. É boa nisso. Ok. Tapa na cara de rei, né? Não mandou nada em mim. Ela sai mais rápido. Está morrendo. Funcionou ela errado. Bom. Tá bom. O cara lá passou, mas do meu lado não vai passar. Aquele cara lá, ele está tankando bem contra mágico. Perfurante, sim. Próximo round de impacto. Pode ser uma oportunidade. O meu não passa não lá, viu? Nada, não. Eu meti. Dá uns trenzinhos lá. Correto, está correto. Está correto. Está com medo. Eu acho que vai vir muita porrada daqui a pouco. Não é possível. Também acho. 160. Cuida do bando. Tem líder do bando aqui também. Só que eu vou te falar, viu? Eu vou segurar. Ah, eu não vou não. Tem que posicionar alguma coisa ali para dar uma melhorada. Mas está bom. Você vai segurar o meu. Está fácil aí. Não sei se eu seguro o seu ou não. Não, meu principal tank morreu, né? Ah, é? Uhum. Ah, mas está curando? Não, está não. É o triturador que está curando. O que eu dei do bando é muito bom dar, óbvio. Bem forte. As vezes, segura. Ah lá. Easy, pise. E agora? Agora... Bem provavelmente eu não mato o boss, viu? Eu também acho que eu não mato. O cara de lá não vai matar o boss do meu lado. Se o cara põe alguma coisa por pressão. Se o cara também não sei não, se mata. Ah, não. Ele tem berserk. Vai matar. Minha bicho está full. Eu não mato o boss, não. Eu também não mato o boss, não. Felizmente, o boss não é comigo. Nós vamos tomar muito dano. Mas esse está bem, né? É. O reizinho deles já está assim. Ele vai quase ver o GG. Nossa, que beleza. Que o boss vai no cara da frente. Uhum. Só que na primeira magia ele matou de trás. Verdade. Nossa, e agora levou porrada de com força, meu amigo. Bom. E agora levou porrada de com força, meu amigo. Segura no décimo terceiro, a gente vai. Segura no décimo terceiro, a gente vai. Segura no décimo terceiro. Isso. Beleza. Melhor a gente ir bem pesado mesmo, para não... Não dá oportunidade para os caras, talvez. Desprint, ok. Dá um cardeão no portão. Eu estava jurando que os caras não iam vir nessa, vieram. Apisentão. Você não segura bem aí, não? Não, esse round aqui é pesado. É. Eu acho que o meu e o seu eu não seguro aqui. Eu vou segurar rochado mesmo. Ah, não vou segurar também não. Pode ser que tomamos GG então, hein. Segurei, segurei. Vai. Para round 14 é melhor, né? Não, para mim o próximo é muito bom. Para o seu, o 14 é excelente, pô. É, mas o próximo também impacta. Então vamos mandar no próximo. É, o 14 é muito bom mesmo. Quer segurar um pouquinho no 14? Já mandei. Tá. Vou... Próximo é excelente. Não, falta. Eles mandaram, não vai mandar nada. Tá me faltando um pouquinho. Falta, não acertar isso aqui também. Pronto, agora eu preciso de dano. Não mandou bem nesse round não. Líder do bando com uma armota teria que ser no 14. Não tem nada, né? Se não, não faz um estrago. É, mas é só 6, entendeu? É bom num round que... Seria 12, 18 de respaldo. É sentindo. Dar 140 de novo. Tanto que o cara segurou. A vingadora deles... Ah, tá curando ela. Vixe, não vai passar lá não, hein? Ah, acho que passa. Que jeito. Olha isso, meu amigo. É, esse cara tá forte. Não quero abrir aquele cara lá, não sei não, hein? Tô com ela. Tô com ela. Luta, fala. Cara, eu quero saber. Quero lá. Yes, sir. Caraca. Ganhar essa vai ser um pouco mais complicado. Tem que ir forte. Vamos forte no 16. Olha, o round de boss é uma boa pra ir neles também. Nos dois, tá? Que é o 15. Você vai ter muita coisa pra mandar no boss? Eu não vou ter. É, também não. Pode construir, que eles vão vir pesado, tá? Vamos mandar 100 e pouquinho na passada e agora nada. Não vai vir tão pesado, senão. O cara perdeu lá. 25 de gold. Esse round era um roundinho. Vai mandar nesse round. Você que sabe. Vamos mandar. Mas o quê? Com quatro olhos. Com quatro olhos. No seu caso, eu acho que um ogrão é muito bom pra quebrar aquela linha de frente dele lá. Não quebra, porque é range, né? É. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Então vamos. Talvez um cavaleiro tomar os ataques, então. Tancar. O próximo é full range, tá? Então, não sei. O próximo não é range. O próximo não é range. Os louva-a-deus, os cardeais, eu acho que eles são range de 5, era? Não. Eu tenho certeza, não são. Só que é GG. Eu não segurei esse aqui, não. Não? Não. Não sei, não sei, mas... Aqui, eu não seguro, não. Não segura e deixe muito passar. Eu... Eu... Vai passar o boss também, tá, GG? Didi. O meu só passou o boss. Ah, o seu passou só o boss. Ah, não. Passou muito. Passou o boss e passou o xamã. Ó, pena. No próximo, eu acho que era aqui o shot. Nosso boss não tá upado. Foi. Não, mesmo se tivesse. Não, se tivesse... Morria, não. Se tivesse full, não. Ele encostar nos mods, eles iam morrer. Encosta, não. Ó lá. Tá vendo? Quase foi os mods e tudo. É isso. Hã? É, olha. Derrotinha boa aí também. Onde será que teve o erro aí? Foi na mandada. A gente não deveria ter mandado na décima terceira. Deveria ter mandado na décima quarta. Ah, nós tomamos uma... Uma pesadona lá também que não tava preparada. Eu tomei uma que passou muito no meu lá no início. Atrapalhou o game. É isso. Bom. É isso aí, galera. É isso aí. Dá pra ganhar todas. E... É isso aí. Um abraço. Até mais. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.